Eu falei com o Pudovkin. Você pode ficar o tempo que quiser. Quanto tempo? Que tal... até eu voltar? Eu vou pensar em você o tempo todo. Lá em cima. Cuidado pra não ficar distraído demais. Lá em cima. Eu gostaria de ver como é envelhecer com alguém. Passar uma vida inteira juntos. Uma vida inteira é muito tempo. Não tem medo de... Não. Porque eu te amo. Eu te amo. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto